Nesta Terça Nobre Quem nasce aqui em Piranhas é o que? Piranhense ou Piranhoso? A turma do Caceta e Planeta invade uma cidade que dá o que falar Você é uma autêntica filha de Piranhas? Sou não Você veio de fora e veio e dá aqui? Ah, tá certo Não, ainda não Caceta e Planeta Urgente nesta Terça Nobre Quem tem Globo, tem tudo Esportes 97 A RBS TV nos grandes eventos esportivos do ano O Rio Grande na busca do bicampeonato brasileiro de futsal As emoções da velocidade no gaúcho de automobilismo O melhor do estadual de futsal em cobertura exclusiva Esportes 97, promoção RBS TV Patrocínio Novos conjuntos de facas de cozinha tramontina Boas, bonitas e baratas E dá o ponte tênis e bolas Atenção, senhores passageiros com destino a Hollywood Débora! Embarque em 20 minutos Se você também quer ir pra Hollywood, use velatão Velatão é super prático Em 20 minutos ele deixa seu cabelo da cor que você quer E você concorre a viagens pra Hollywood Nossa, por favor, você não viu a Débora Block, não? Tá lá dentro Use velatão, o shampoo que lava colorindo A estreia do seu cabelo pode ser em Hollywood Parece fácil fazer sucesso, né? Uma carinha bonita E pum Vem alguém, descobre você Esquece Não é assim não Tem que querer muito Mostrar que o bonito não é o olho É o jeito de olhar Aí, pum Vem alguém Descobre você Lojas Renner E você? O que você vai fazer pro jantar? É segredo Mas eu vou revelar pra vocês Hoje eu vou fazer um macarrão ao queijo delicioso Magi, é claro Que em 10 minutos, mexendo um pouquinho, tá pronto A pimenta é meu toque pessoal Última revelação É perfeito pra dois Magi, magi Você faz mais gostoso com o magi Mundial de Fórmula 1 Grande prêmio da Inglaterra É velocidade máxima Direto de Silverstone Um dos circuitos mais rápidos da temporada Grande prêmio da Inglaterra Ao vivo Domingo, dia 13 Mundial de Fórmula 1 Oferecimento Eletrolux Líder mundial em eletrodomésticos Antártica Box Ninguém entende de inverno como pinguim Rainha System Get the Feeling All Day Ser feliz faz bem E Guaraná Antártica A Fórmula do Sabor E Guaraná Antártica